E aí Ó, será que tem uns noobs de natal aqui? Parece que só tem um cara preenchido no outro time Vamos ver o que acontece aqui, cara Ah não Esse moleque, eu vou te falar uma coisa, cara Puta que pariu, mano Travou o L2 dele, sério O L2 dele tá travado, ele só fica assim, ó E dando pré-fire o tempo todo De LMG, cara Meu Deus do céu Eu já manjei, eu já manjei esse cara Vou te counterar na próxima, você vai ver Pode vir Ou não Ou não Ah não, cara Nossa senhora, véi Nossa senhora, véi Os caras são noobs, mas eu sou pior ainda? Como é que faz? Aí fica complicado Ô, mas esse Galiléia aí, na moral, véi Não, não joga assim não, cara Que coisa de retardado, véi Meu Deus do céu Olha lá, ó, já tá lá de novo Pior que não é ele, é o outro, cara Meu Deus, os caras só jogam assim, véi Olha lá, ó Olha o pré-fire de um ano do cara Entendeu Beleza, vai ter umas galera aqui O cara vai vir pra lá Ele vai vir Mano, vem Vem que eu já vou estar no pré-fire te esperando Nossa, que bosta, cara Eu tirei a mira na hora Não tem nada não A gente volta Ixi Ixi Ixi, ficou perigoso aqui Não, 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 não Ô Que bosta que eu tô, cara Ó, o moleque vai tá lá de novo Não era ele não, era o outro Olha lá, ele lá, ó Toma, safado Toma Então você toma Bora, eu preciso melhorar minha movimentação aqui, cara Movimentação de deslizada mesmo Sem ser o lugar que eu tô andando Atira mais que tá pouco Só mais um pouquinho que tá pouco Morre Me dá sua arma E o C, você vai morrer agorinha Deixa eu só carregar aqui Sua hora tá chegando Ai, merda Você sabe que a mira tá ruim Quando eu erro umas balas dessas Ô Nossa Mano Joga que nem gente, véi Puta que pariu, cara Que ódio que eu tenho desses caras, mano Meu Deus do céu Os noobs de Natal é tudo camper, cara Como assim? Tem ninguém andando pelo mapa, não, véi Os caras só ficam escondidos atrás do Red Glitch Que delícia, hein, cara Que delícia Tava melhor antes do Natal, viado Não é possível Os caras tá só campeão de LMG agora, véi Ah não, cara Isso que é foda de noob, né, véi O cara entra no jogo e ele não sabe o que que tá acontecendo Aí fica usando essas paradas assim Pode vir Nossa, roubaram minha kill aqui Era pra ter sido uma triple com uma bala, véi Meu Deus Toma, bala Toma, Galileia Toma Toma uma balinha na sua testa, viado Mano, de 20 kills 13 foram minhas, véi Eu vou tentar pegar uns kill tricks aqui Porque Tá foda, véi Nossa, jurei que tinha um cara aqui E tinha Quem que atirou em mim, que eu não vi Não faço a menor ideia Vou vazar Vamos lá Eu tenho mais quantas balas? Duas? Gastei uma bala ali Não era pra ter gastado Vamos passar por dentro Que se for passar por fora A gente vai dançar, véi Uma Cadê? Acabou Acabou minhas balinhas, mano Acabou minhas balinhas Véi, os caras noob Tá tudo no meu time, véi Tá explicado Tudo no meu time, véi Nossa senhora Olha isso O cara dá pré-fire, véi O cara nem sabe se tem ninguém ali, mano Só joga no pré-fire Caralho Vai se ferrar, mano Na moral Olha o jeito que esses lixos jogam Eu vou chegar mirado aqui, ó Pronto O teammate matou geral aqui, ó Agora ficou bom Os caras vão aparecer tudo ali de novo, véi Vai apostar quanto? Tudo aqui, ó Meu Deus Os moleques são muito lixo, cara Meu Deus do céu Parece que Nossa, errei Não, 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 não Não, 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 não Nossa, mano Que cagada que eu dei agora, véi Que cagada monstruosa, cara Não Meu Deus Os caras só jogam assim, véi Véi Tá aí os nubes de Natal Achei Achei os nubes de Natal Eles são pior que os pro player Porque os caras não andam Os caras não andam Não andam Não tem a menor condição isso aqui, cara Tem um maluco aqui, ó Já morreu, já morreu Eu vou jogar no shield aqui, né Na caladinha Ah Ah Meu Deus, cara Ninguém sai dali, mano Eu vou ter que jogar mirado nessa porra Eu vou roubar essa care package aqui do teammate, ó Bora Mano, eu não Não, eu tô indignado com isso aqui, cara Eu tô indignado Os malucos não andam, véi Os malucos não andam Olha isso Eu tô errando tiro pra caralho agora Meu Deus do céu Dava pra ser uma partida fudida essa aqui Fudidaça Partida linda Mas os caras não andam Os caras ficam parados Dando pré-fire Nossa, vai vir uma galera ali, mano Eu vou até preparar o triple aqui, ó Pode vir Pode vir Tem ninguém olhando, não Tem ninguém esperando, não Meu Deus, cara Onde será que eles estão spawnando? Eles não pegaram as tags ali Então vão estar spawnando de cá, né Ah, não Ah, não Foi mal, cara Mas Tive que usar essa estratégia aí, véi Vamos lá Nossa O cara O cara tá de gosto, véi O cara tá de gosto, véi Ah Ah Eu tô passando mais raiva com os noobs de Natal Do que com os caras normal, véi Vê se tem cabimento um negócio desse Olha isso Olha isso Cheio de nuvem no outro time Os caras jogam tudo que nem pro player E eu tô na playlist diferente, véi Não tô no TDM normal, não Tô na playlist que me indicaram lá A playlist do Most Pit Most Pit Deathmatch Um negócio assim Cara, que ridículo esse negócio aí Na moral Olha isso, cara Já viram no pré-fire, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Cara Ah Para de pré-fire Olha isso, mano Nossa Os caras Nossa senhora É só pré-fire de LMG, véi Meu Deus do céu Que coisa ridícula Nossa Eu vou me dar um tiro na testa, cara Ô, sério mesmo Desde o Natal Eu não achei uma sala com noob Uma sala boa Não achei nenhuma Ou é tryhard Ou é negro Camperando de LMG, véi Puta que o pariu Cara Não é possível Que eu não vou conseguir fazer nada Nessa partida, véi Na moral Não é possível, cara Double Dava pra eu ter pego uma triple aqui, cara Meu Deus do céu Meu Deus Os caras vão ficar na janelinha agora Quer ver? É o novo spot deles, ó O que que eu disse? Na janelinha você pode ficar, mano Nessa janelinha eu te levo tranquilo Tranquilamente Eu vou tentar manter um streak aqui Pra pegar pelo menos Meu helicóptero Quero só o helicóptero E o resto eu tô de boa Mata os caras aí, teammate Nossa Olha o tanto de cara camperando lá em cima Deve ter o quê? Uns três caras lá em cima Eu acho que é tipo isso, véi Um Dois Vai virar o spawn Ou não Se não virou vai tá ali Virou, carai Cuidado com esse maluco aí Que ele é pro player, viado Double Ah não Eu não fiz isso, cara Olha o clipe que eu perdi Meu amigo Um clipezinho easy peasy Desse, cara Nossa Eu fico afobado demais Quando eu começo a pegar clipe Eu tô um lixo pra pegar clipe Nesse jogo, cara Na moral Tô muito ruim mesmo Eu preciso acalmar mais os ânimos Ficar mais tranquilo Não sei se aquele cara foi pro lado direito Ou pro lado esquerdo Ó, direito Ô, se o Galileia O Galileia é pro player, viado Esse é pló Desculpa aí Tô falando errado Pló player, viado Meu Deus do céu Esse cara é bom demais Tá maluco Nem campera não Camperar pra quê? O cara desse aí não precisa camperar O cara desse a arma dele Joga sozinha pra ele, viado Ele nem andar não precisa Ele só fica lá parado A bicha já vai atirando sozinha, mano Vai atirando Cara, eu liberei o negócio aqui Eu vou soltar porque eu preciso pegar aqui os trick E tem uns vagabundinhos aqui, ó Que tão me atrapalhando, véi Ah não Olha isso Olha o jeito que esses caras jogam, véi Na moral Não tem condição um negócio desse, cara Meu Deus do céu Eu vou dar um jumpshot Não vai ter jeito, não Vocês vão levar jumpshot Quase Pra que que eu fui trocar de arma, véi? Olha as ideias do garoto Olha as ideias do garoto Vai, vamos usar essa porra aqui, véi Hum E o touch Mas tralala Toma Toma Tem mais alguém aqui? Vamos ver Tem não Já mudaram, ó Tenho três balinhas Ó, fui arriscar uma bala de longe ali Não deu certo Mano Vem Tem o que? Duas? Ah não Acabou Não Ah Mano Vem Nossa senhora, mano Daqui a pouco vai vir uns caras O corpo só reclama O corpo só chora O corpo só chora Foda-se Foda-se Eu não ligo Olha o prefare desse cara Você quer me falar que eu só choro? Você quer me falar que isso aqui é um player bound? Olha isso, cara Meu Deus do céu Esse cara tem demência, mano Não é possível Não é possível, cara Vai ter alguém ali? Não vai Eu vou dar um jumpshotzão nele Na verdade tem cara lá E esse puto tá escondido, véi O outro soltou mina ali pra camperar Tá uma beleza isso aqui, cara Nossa, se eu mirei direitinho Errei Não tem nada, não Bora É agora Ué, e aí? Tinha mais ninguém aqui, não? Ah, ele tá lá em cima, né? Camperante, como sempre O cara é bom demais, véi Tá louco Não! Não! O teammate faleceu, né? Depois que eu morro Aparecem uns caras aí Nossa, cara Eu só queria uma sala boa Só queria uma sala com nubes Nubes de verdade Sem ser nubes de LMG No Head Glitch Foda que eu já sei que o cara tá lá Mas quem disse que eu consigo acertar o cara? O cara dá um pré-fire de 20 minutos, véi Que porra de arma é essa, mano? Olha a arma do maluco Tomei bala Pelo menos minha arminha tá bonitinha aqui, ó Brilhando azul Vai tirando, véi Ah lá, o pré-fire De novo Oh, delícia, viu? É muito bom jogar com o cara assim, véi Por que que você não se amostra? Tem um champs bem ali, véi Mas eu não vou ruxar nele, não Vou subir pra matar esse cara De novo Olha isso Meu Deus Os caras são muito lixo, véi Nossa senhora Não tem um cara decente aqui Soltar essa bagaça aqui mesmo, ó Porra Vamos ver se eu consigo umas 30 kills Pelo menos Vai subir um monte de cara aqui, ó Nossa, péssima Péssima escolha é essa Cuidar de frente logo com o pro player Mas, véi Tem nada não Que a gente vai chegar aqui, ó Como? Morrendo, fi Morrendo pra granadeira Oh, meu Deus do céu Só queria 30 kills Na verdade eu queria uns 40, 50 kills Mas, né Com os pro player de jeito aqui Fica difícil, cara Vou passar agachadinho Que eu não vou explodir Vai, 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 vai Gasta mais bala Não Não Caramba Pegamos o nível máximo aqui Dessa bagaça Continuo com raiva Dos nubes Pelo menos Eu consegui o nível máximo Dessa bosta, véi Na moral Como que eu consegui o nível máximo Se eu peguei 29 kills Que viagem é essa? Que viagem é essa? Gente, comenta aí pra mim Se vocês acharam os nubes de Natal ou não Até agora Eu achei Pro players de Natal Agora eu achei Nubes de Natal Que camperam de LMG Com torque Arame E mais o caralhado A4 Dando pré-fire E é isso, mano Tô em busca ainda Dos nubes de Natal verdadeiros Comenta pra mim aí Se vocês acharam E é nóis, mano Valeu Falou E fui E é nóis